O nosso último contesto final é o número 3, ele é o número 3, ele vem para cantar Blue Moon of Kentucky, One-Sided Love Affair, e we are gonna move, ele é Jazz Cannon! Blu Moon, you shine bright. I said Blue Moon of Kentucky, One-Sided Love Affair, I said Blue Moon of Kentucky, One-Sided Love Affair, I said Blue Moon of Kentucky, One-Sided Love Affair, and One-Sided Love Affair, Mas eu não me lembro, não me lembro, não me lembro. A CIDADE NO BRASIL 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 E assim nós finalizamos Obrigado, Jess Finalizamos A apresentação dos EDAs Que vieram pra...